Tava GTA e moto, mas tava nome de BMX, hã? Tô esquisito, hein? BMX Challenge de moto? Como é que é isso? Eu vou aqui ó, minha mente Que isso, mudou a primeira pessoa? Que isso, gente? Tá pra você Não, bugou pra mim, moleque Virou a primeira pessoa, agora voltou, tá com a mão já Aqui ó, na velocidade sinistra Caralho, não anda essa moto, mané? Bora, tá maluca? É, bike Caraca, tá ruim de subir saquinho, Jonathan Porra Eu tô subindo na moral, moleque Ah, e eu consegui cair, velho Fala aí, viadão R1x, um depois do outro Fica apertando R1x? É, um depois do outro R1 depois X R1 depois X Fica pulando que nem um caralho É, pô, vai ficar pulando igual um demônio subindo a escada A parede Ah, caralho, vai embrasado É, o mesmo tá funcionando, ó Ah, mas respira O demônio fica pulando parado Não adianta Ah, já tô no mundo aqui Fala pra frente, aperta R1 depois X que vai, velho É, mais ou menos Tô, eu caí, velho Caralho, caralho, como assim? Caí da bicicleta, eu fui empinar aqui pra ver se foi rápido Ah, se fudeu, né? Era óbvio que não ia dar certo Pô, acidente Que pariu, foi um acidente Caralho, tô com câmera muito parada em mim Opa, agora eu embrasei aqui, hein? Vai, 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 vai R1x aqui como, ó R1x, R1x Caralho, assim, velho Não era Caralho, moleque O bagulho tá muito inclinado Desistiu, Cavaco? Ah, eu levei um cheque Arregou Arregou Um choque? Pois é, isso Eu caí da bike Eu não resisti, Cavaco, me desculpe Ele que a bike pega Caralho, o boneco não quer subir Caralho, é muito esquisito isso aqui O Cavaco foi parado, velho O cara fodeu o Cavaco Vamos embora, cara Quem chegou aqui? Quem chegou aqui? Eu caí, mano Só eu Calma aí, olha já Tá de ladinho aí Eu tô aqui, ó De ladinho Caralho, olha isso Caralho, olha isso Caraca, moleque Na moral É 2D isso aqui? Virou 2D no GTA? Nossa, tá quase deitando Ué? Tu pegou o cheque por cima? Tu foi por baixo Porra Ah, de nata, de nata Não vi, cara Achei que ia por baixo Ó, agora tem perto do ride, hein? Ih, mas descolou Nada a ver Olha essa porra do checkpoint Acho que eu vou ganhar, hein? Só uma impressão minha mesmo Cadê o checkpoint? Tô te vendo aqui, hein, de nata Fica ligado aí, hein? Tô todo embrasado aqui, filho Pedalado Também Conta a cabeça com uma mula Ah, não é uma mula não É uma zebra Caraca, é muito grande isso aqui, de nata Não, não, acho que é no finalzinho Às vezes é em cima, né? É só encostar ali em cima, né? Cara, como é que... Ah, mas tem que dar mó rolê, cara Como é que a Rockstar achou que isso aqui é uma coisa normal? Os caras encontram os defeitos, né, mano? Que viram bagulho bom Pô, como é que faz esse looping? Que loop, cara? Você tem que empinar que aí tu vai grudar no teto e vai andar glorioso que nem a gente aqui, ó Que isso? Ah, mas não funcionou Aí, aí fudeu ele, Jeta Mano, eu sei lá, cara Ah, mas não funciona Tá achando meio troça, porra Então funciona assim, é porque você tá fazendo errado Provavelmente Sabe como é que empina, cara, com a bicicleta, cara? Puxa e empina Caralho, eu vou botar pra frente e pra trás, cara Vou botar pra frente e depois vou botar pra trás, aí ele empina O Caio se matou Viu o cavalo Viu a novidade aí Caramba, mano, quanto a gente fica andando aqui pra lá, até quando? Ele furou seu pneu? Furou Bicho, onde que é o fim disso aqui, cara? Caralho, mano, vai andar, nossa Não é possível de nada Ô, aperta start aí, DJ, pra ver onde é Não, tá maluco Aperta aí, pô Vou apertar start Aperta start aí pra tu ver onde é que é no final É, mas pode dizer, mas vai no mapa onde é que é Caralho Mano, tão andando demais aqui, velho Nô, é no mar, depois do aeroporto Que isso? Que isso? Ca-la-lhe Vocês tão muito moleque Que aeroporto? O aeroporto de Loi Santos? O aeroporto de Loi Santos Meu Deus Ó, ainda bem que... é, só não pode suar o dedo, né? Não, eu já bonte... já eu tô usando dois dedos aqui, pô. Não tem esse problema É, eu tô com os dois também, mano Caralho Tô com um cálcio aqui Não, eu tô muito no canto Caralho, eu quase deu merda Nossa, geleia agora Eu fui pro canto, quase saí fora Se eu cair, é fim de vídeo Não, aí já é Aí é abraçar com o cavaco ali O cara só se mata, cara Maluco, mas a gente tá muito longe do aeroporto ainda, bicho A gente tá muito longe Pô, era tão simples Era só dar um rolê na rua Os caras querem botar o bagulho no teto Não! Caiu? Pô, era tão simples Era só dar um rolê na rua Os caras querem botar o bagulho no teto Merda, merda, merda Não! Caiu? Caiu, DJ? É, eu caí Mas eu não vou desistir Não vai desistir? Não, tô voando aqui pra caralho É, vai que era o chão, né? É, pode ser que seja no chão Você caiu? Olha o cavaco subindo Desistir, mas era o cavaco É, como assim, cara? Fiquei em segundo Desisti Nossa, DJ tá lá dentro Ué, quem que tá subindo, então? Tô voando aqui pra caralho Mano É, tu tá subindo, pô Acaba essa fã Exatamente Então É que eu estou subindo de carro Ah, aquele chão Nossa, você vai andar ali no teto Desisti, cara Mas você não vai andar no teto de carro Não tem problema Mas pelo menos eu subi até aqui com o carro Porque o Caio, filha de uma puta Para De chorar Mano, mano, cadê o fim dessa porra, cara? Vai chorar Não aguento mais, sério Eu sei que eu tô subindo aqui, moleque Caraca Eu tô voando pra caralho Eu tô voando pra caralho Não é pouco que eu tô voando, não Isso aqui é muito doido É, se for no teto, tá fudido, né? Ih, eu acho que é no teto Eu acabei de ver o negócio aqui Caraca, sério? Então se eu no teto Eu vou fazer aqui uma curva E vou voar até lá Foda-se Mas aqui Só tem ladrão aqui, né, mano? Mas aí, o checkpoint é lá em cima, pô Eu vou falar mais Eu tô vendo o aeroporto ali embaixo Deixa eu ver se é isso mesmo Mano, eu já andei de mal Há quase 10 minutos, cara Aqui tem o aeroporto Calma aí, segura aí Já tô ajudando a caralho pra fora Ô, moleque Ô, moleque Vou aí, filho O aeroporto do Trevor tá aqui, ó Ai, gostou mesmo, hein Eles vinha lá na parede aqui Que ele colocou o mapa inteiro É Hum, não tem fim Ah, sacanagem Esse aeroporto tá sem avião, mané Caraca, mas Sacanagem É o aeroporto do Trevor? Não, tô no aeroporto do Lens Santos mesmo, pô Ué? Ah, é do outro lado, né? Não, ah, pô Até chegar lá Aí não tem nem um titã aqui, mané Porra, sacanagem Corrida de GTA de meia-bomba, pô Não tem um bagulho? Engraçado mesmo, cara É, bom Eu vou embora Já deu de corrida já Um beijo O Hinata tem que terminar isso aí, né? Óbvio que ele tem que terminar Ah, é Caralho, 10 minutos Deve tá doendo o dedo aí, hein Caraca, mas o dedo tá doendo, mano